Vocês devem estar se perguntando o que é que eu vou fazer com essas duas cenouras, mas eu vou mostrar para vocês em um minuto. Olha só! Tcharam! Um delicioso bolo de cenoura, isso mesmo, olha só. Então, vamos fazer o bolo agora. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora todos os ingredientes que nós vamos precisar. Vamos começar! Para fazer o nosso bolo de cenoura, nós vamos precisar de duas cenouras cortadas. Meia xícara de óleo Meia xícara de amido de milho Duas colheres de fermento Uma xícara de açúcar E uma xícara e meia de farinha de trigo Então, já vamos começar! No liquidificador, acrescente as duas cenouras cortadinhas Meia xícara de óleo Quatro ovos inteiros E agora, bata tudo no liquidificador até se transformar em um creme Depois de bater os ingredientes iniciais no liquidificador, você reserva e agora vamos para a segunda parte Você vai precisar de uma travessa ou da panelinha da batedeira Uma peneira e aí você vai acrescentar a farinha de trigo E o amido de milho, ou seja, a maisena E agora você vai peneirar Acrescente o açúcar Agora, acrescente o creme que você bateu no liquidificador e misture tudo Misture todos os ingredientes Com exceção do fermento, que vai ser colocado por último Olha só, nosso bolo de cenoura já está ficando quase pronto As duas colheres de fermento E mexa, levemente Agora, coloque o seu bolo em uma forma untada com manteiga ou margarina E polvilhada com farinha de trigo Leve o seu bolo para o forno que já está pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos Olha só, o nosso bolo já ficou pronto Vocês podem consumir ele da forma que está aqui Ele está bem fofinho Ou você pode colocar a cobertura de chocolate Que é isso que nós vamos fazer agora Para fazer a cobertura, nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado Uma colher de margarina e cinco colheres de chocolate em pó Em uma panela, acrescente uma caixa de leite condensado Cinco colheres de chocolate em pó E uma colher de manteiga ou margarina Agora, nós vamos misturar tudo até que se transforme em uma calda de chocolate Prontinho, a nossa cobertura já ficou pronta Agora, eu vou esperar esfriar um pouco para que a gente possa colocar em cima do bolo Desliga o fogo Olha só, nossa calda já ficou pronta Agora, nós vamos colocar sobre o bolo Vamos tirar aqui essa colher E cobrir Hum, que delícia Bolo de cenoura com chocolate Olha só, pessoal O nosso bolo de cenoura com chocolate Já ficou pronto Agora, nós vamos partir Para ver o resultado final Aparentemente, ele está super fofinho Vamos segurar aqui Olha só, que belezura É isso aí Vamos colocar aqui no prato Prontinho O nosso bolo de cenoura com chocolate ficou pronto Eu espero que vocês tenham gostado da dica Compartilha, dá um joinha lá no canal Se inscreve Ficamos por aqui Beijo E até a próxima Fui